Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. A arte no lugar onde ela deve estar, na rua. A ideia de fazer a parede de fundo da sede da Fundação Hernandes Sátiro como tela de pintura surgiu de forma espontânea, como conta Adolfo Crispim. Quando eu fui assumir a fundação, eu logo de cara imaginei fazer esse painel. A gente teve uma reunião com o Alex Souto, eu contando a ele, falando de alguns projetos, falei do mural, do painel aqui. Ele disse, Adolfo, a gente já tem essa ideia. Eu tive a ideia, mas a gente já tem essa ideia. E eu vi que era um sentimento, não meu, não era uma ideia minha, mas um sentimento coletivo de vários artistas. Como o tema escolhido foi Paulo Freire e a cultura popular, os desenhos vão desde o educador a figuras locais, como o saudoso Pinto do Acordeon e o cantor local Derréis. Foram mais de dez dias para deixar tudo prontinho. Um trabalho profissional e minucioso, feito a várias mãos. Trouxe para a gente a oportunidade de fazer um trabalho de arte urbana que é pouco explorado aqui em Patos. A ideia inicial foi convidar os artistas que a gente já conhecia, que já trabalhavam mais antigamente com ilustração, com arte em muro, com mural, com o que a gente chama de arte urbana, que é o grafite, para criar esse painel. A arte liberta, né? Então, na parte cultural também, vai atrair muitos jovens, porque tem muitos jovens que gostam, assim, atraídos por isso. E através disso aí, eles não vão entrar na marginalidade, né? Um outro caminho alternativo, né? Para essa juventude aí começar a fazer arte. A FUNES está de parabéns. Inclusive, quero agradecer o convite de Adolfo e do professor Deusimar em participar desse evento cultural e artístico. E espero que com isso apareça mais a oportunidade da gente levar essa arte para mais locais de Patos. A obra-prima está localizada na rua Tiradentes, aqui no centro de Patos. Tem 26 metros de comprimento e 4 de altura. Com o feito, o presidente da FUNES acredita em quebra de paradigma e uma proximidade ainda maior com o público, dentro e fora da instituição. Já virou um ponto turístico. Muitas pessoas vieram fotografar, tirar foto. A iluminação a gente conseguiu melhorar. E aqui ainda a gente vai instalar outras lâmpadas para valorizar o painel. Quer dizer, tudo isso aí dá um diferencial na rua. Também vai virar uma rua cultural. Nós vamos fazer outros eventos aqui de cultura. Nós queremos trazer as pessoas para vir, não só olhar esse painel, mas para dentro da fundação. As escolas que estavam vazias, mas cheias de saudade, voltaram a receber os alunos com todos os cuidados necessários. O governo da Paraíba fez o dever de casa e criou o plano de educação para todos em tempos de pandemia. Com uso obrigatório de máscara, salas respeitando o distanciamento, higienização constante dos ambientes e diversos pontos de apoio com álcool em gel. A educação está presente com segurança nota 10. Governo do Estado, somos todos Paraíba.